Música Olha, e a noite de ontem também não foi tranquila aqui em Rio Branco. No bairro Sobral, um jovem foi saqueado no pescoço. Segundo testemunhas, a vítima conversava com o agressor quando recebeu o golpe. As causas da agressão são desconhecidas? Jotan de Souza. É isso mesmo, Rogério Wenceslau. A tentativa de homicídio ocorreu na rua 16 de janeiro, no bairro Sobral, onde está a viatura Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Você já vê aí o pessoal que trabalha no SAMU atendendo este jovem pelo nome de Kennedy. As informações que nós colhemos aqui no local é que ele estava conversando com uma pessoa, quando de repente ele teria pegado uma faca e desferido na altura do pescoço deste jovem que não teve ainda a idade revelada à nossa equipe de reportagem. As informações que nós colhemos é que ele buscou apoio nesta residência, aonde ele acabou aguardando a chegada do SAMU. Aqui nós temos uma toalha ainda que foi utilizada para tentar amenizar o sangue que acabava saindo do pescoço deste jovem. Populares acabaram ajudando o jovem aqui nesta localidade. Agora a polícia militar deve vir para o local tomar todas as providências que o caso requer. Nós tentamos falar com as pessoas aqui na região, mas ninguém quis falar com a nossa equipe de reportagem o porquê do episódio registrado. Agora a viatura 01 sai do local e deve ter o seu destino final ao pronto-socorro da capital, onde vai entregar este jovem que ficou ferido na altura do pescoço para que o médico possa fazer a avaliação que o caso requer. As imagens destas informações são de Jailson Fernandes, Joatã de Souza, pelos quatro cantos da cidade, em busca das informações com o SAMU para o Gazeta Alerta. Jailson Fernandes